Gente, esse lago estava congelado no inverno. Olha como esse lago está hoje. Pule, pule. Ele estava congelado. Que visão, que espetáculo, que coisa linda. Ele estava congelado. Mas não vou editar o vídeo ainda não, mas não vou editar o vídeo quando minha mãe estava aqui. Aqui é o chão de shaver. Estamos chegando no acampamento, Lailinha. Olha, 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 olha. Não se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Rancheria, campground. Take a picture, take a picture, take a picture. Chegamos nessa porra. E se não for assim, não vai. Porque nós... Carla, não sei, porque nós é cearense. Nós vamos alitar o banheiro, para cagar e fazer xixi. Tomar banho não. Eu trouxe o banheiro, eu trouxe o chuveiro portátil. E aqui, está lotado já. O lago ali. A Bel está atrás do nosso espaço. Olha lá, Camp Unit, sei lá. É 22. Então tem 35. É mais para baixo, Belzinha. Recebi um beijinho na orelha. Estamos chegando no nosso acampamento. Então, não valesse a pena ninguém fazer esse carro inteiro. Não, vale a pena. Tem que valer a pena. A gente se estressa, a gente xinga, a gente grita, a gente chama o nome. Não manda conta puta que pariu. Mas vale a pena. Olha o povo ali. E aí, Tchê? Vocês são profissas. Vocês são profissas. É, são profissas mesmo. Eu acho que eu estou no nível 1, vocês estão no nível 5. Mas eu acho que ainda tem nível 8 aí. A gente ainda tem que ter aquela, sabe, mesa. Mesa de que, mulher? Não. Mesa grande. Tem a mesa. Aquela barraca que abre sozinha. Rapaz, essa minha amiga aqui é muito chique. Ela quando fica rica, eu quero ser amiga dela. Tu vai encontrar a minha amiga. É a amizalha na alegria, na pobreza, na tristeza. Com certeza. Na fodida. Vocês estão fodidas comigo. Rapaz, você que está com nós. Bora, Bel. Está se embraiando aonde, Bel? Está procurando o número. É 20 e algo. Aí, outro banheiro. Outro cagador, Manu. Tem até papel para limpar a bunda. Eu trouxe. Eu não trouxe, não. 21. 2. 2. 2. 2. 2. 2. É a Mara Carla. É? 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 9. O carro tá fazendo contagem? Foi tenso. Tenso? Porque o carro não tá sem força. Eu vi, por isso que eu parei. Não viu tirar a blusa? Eu vi, tava vindo a hora eu perder a blusa. Estão começando a montar as barracas. Aqui, tirando tudo de dentro. E ali estão comendo. Ainda amiga, trouxe até a roupinha. Brinde, brinde, brinde. Brinde. Nunca aparece nos vídeos, mas tô aqui, ó. Minha mão. Brinde. Começando o acampamento. Chegamos. E aí, Manu? Está excited? Foi o post-camping. Uhul. Primeira vez. A Aline montando sua barraca e primeira vez acampando. Nos estates. Vamos montar agora o nosso banheiro portátil. Que a Belzinha comprou pra mim. Comprei de presente pra ela. Eu tenho um grande problema de acampamento, porque eu preciso do meu banho confortável à noite. O chuveiro vai ficar perto da árvore. Vamos colocar o chuveiro primeiro. O chuveiro vai ali? Isso. Do lado de fora. Ele está com o saquinho da Amazônia. Direto da Amazônia. Pinto a Amazônia. Você é o melhor. Dois sapos. Ok. Gente, vou usar essa corda aqui pra poder botar o chuveiro ali. Mostro já pra vocês. Pessoal, meu banheiro está pronto. Nossa tenda está pronta. Vou só botar o nosso colchão. A tenda da Aline e da Manu está pronta. Os meninos estão montando a tenda. Laila solta. A outra que não larga as castanhas e a cerveja. Não, agora eu larguei. Ok, agora conta. Agora conta. Depois dessa trailarada toda. E aí, vale a pena a trailarada? Vale. Vale. Eu fico estressada. Chamo o Deus, chamo o diabo, chamo a porra toda. Sabe, a única coisa. Não é a única coisa. Mas a coisa mais importante do desestresse aqui é a falta da internet. Oh, yeah. Ah, eu penso. Minhas expectativas de relax são altas. É. Você não tem internet. Você só tem conexão com a natureza, com os bichos e com os ursos à noite. Aquela geração ali, ó. Our neighborhood. Boys. Os banheiros, lixo. Graças a Deus, o lixo está bem pertinho dessa vez. E agora? Não tem. Está trancado? What the heck? Do outro lado, mulher. É? Ai, ai, ai. Aqui é o banheiro. Olha como é os banheiros do acampamento, pessoal. É assim, ó. Não tem escada. Literalmente o lítio lá embaixo. Olha desse jeito. Vou trancar. É assim o banheiro. Não tem imersão. Go straight. Go straight. Ah, tá muito alto ainda pra ficar dark. Aqui são os outros neighbor. Let's go, people! Bel, você tem um bicho desse aí, de hike. Nunca usou. Dois anos comprado em casa, guardado. Vou vender. Vou vender. Vou sim. Quando você menos parar... Não. Marro que tiver dentro de casa, eu vendo. Por aqui, não? Não, bens materiais. Você é um bem intangível. Oh, my gosh. Os pessoal que estão aqui perto. Gente, Laila, let's go. That's so beautiful. Laila. Manu, está fria, Manu? Not. Não pode sellar ele da droga. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não, não, não. Eu não, não, não. Eu não, não, não. Eu não, não. Ok, vai, vai. Eu não sou de salar, mamãe. Bele. Bele. Let's go É noite no acampamento Já ligamos a fogueira A barraca dos meninos está montada Aline e Manu ali Eu e a Belzinha ali Fazendo churrasquinho Nossos amigos ali Está escuro Estou fazendo franda Então meu povo, olha só Olha, está muito escuro aqui Não dá para ver, mas olha aqui Olha só Bota o flash Olha lá Torfias Mauzinha Aline E olha só Isso aqui, gente Super top Meu povo, eu quero churrasco Eu quero a cerveja Manuzinha Oi Oi Manuzinha Eu quero o rango Lailinha está aqui embaixo Querendo o rango dela Não dá nem para ver Está tão escuro Cadê o meu? Ah That was better Do you like pollo? Do you like pollo? Good Chicken 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 Lailinha Do you like pollo? Lailinha Oh, yeah Oh, yeah Thank you You're welcome No, Elise Give it But I think your mom My mom is so good Is overreacting sometimes No, Jessie She saw the little girl Like this In the chair Yes And she described it perfectly But every house we've been So Every house we've been She sees her Come in that house A little bit crooked I believe she No, that house You never thought It was in Mexico Baby I know This is getting so hot Well, then back up I feel ready Man, ela está aqui Para dormir com o novo Né, amor Não dirai-se no teu olho Vai com o fio, mama Morta de sono Adoro tanto hoje Morta de sono Lá em cima Tem umas luzinhas É aqui Bom, eu ainda estava lá fora Com o pessoal Eu vim deitar Eu estava marcando 10 graus da noite Ou seja, está frio Bastante frio Estou de meia Estou de suéter Está frio Muito frio A maninha está aqui Dormindo A bichinha morta de sono Não é isso? Essa capa negra Quente Ou seja, está frio É isso? É isso É isso É isso É isso